E aí, Lux aqui. Só imagina, você é um estudante do ensino médio que tá passando por um problema financeiro. Por esse motivo, você aceita todo tipo de trabalho. Mas certo dia, você se torna bilionário e é teletransportado pra dentro de um jogo. Então, pessoal, hoje nós estamos no anime Gino Guardian. Tudo começa no colégio Shinryou, com um grupo de garotas contando história de terror, dizendo que aquela escola foi construída em cima de um cemitério. Rei chega avisando que as luzes serão apagadas, então é bom elas se prepararem pra dormir. Rei vai até seu quarto e começa a falar em seu pensamento. Que sem ninguém saber, em um mundo distante, uma pessoa luta pra manter a paz no mundo. O garoto começa a se preparar pra enfrentar uma horda de monstros. Ele usa uma habilidade mágica e sai colidindo com milhares de monstros. Ativando duas espadas flamejantes, ele sai se movendo em alta velocidade e fatiando eles. No frame seguinte, o protagonista Suiguin tá sendo incomodado enquanto trabalha. Ele aceita todo tipo de trabalho, até mesmo aqueles que ele não consegue fazer, porque nesse momento ele tá passando por uma situação precária. Um cara pega o gato do Suiguin e joga ele na piscina. O Prota não pensa duas vezes e pula pra salvar seu gato. Mas aí ele lembra que não sabe nadar e começa a se afogar. Horas depois, ele acorda ao lado do seu colega, Han Shou. Ele fala pro garoto que ele foi salvo pela Rei, a garota mais popular e inteligente da escola. Ela é a filha única do Yuki, o vice-presidente da Godgrave Tech Company, uma empresa que produz jogos muito famosa. Enquanto limpava a piscina, ele tem uma breve lembrança de uma linda garota beijando ele quando estava se afogando. Durante a noite, ele trabalha como segurança do colégio. A vantagem é que ele consegue utilizar a energia deles pra jogar, já que ele é muito viciado em jogos. Dito isso, ele liga o PC e entra no jogo Dungeon Century. Lá ele derrota um dragão muito poderoso e deixa todos impressionados porque ele fez isso usando os piores equipamentos do game. Enquanto ele procurava a próxima Dungeon pra completar, ele escutou a garota pedindo socorro. Ela estava sendo perseguida por um monstro cogumelo. O Proto usa um combo que combina magia de gelo com ataque físico e derrota aquele monstro. A garota agradece e se apresenta como o Rei. Só que nesse momento, o computador do garoto desligou. Ele sobe no poste pra tentar reestabelecer a energia. Mas a Rei abre a janela do dormitório feminino falando pra sua amiga de como ela foi salva por um jogador muito habilidoso. Até que ela vê o Suiguin e a amiga dela jogou uma almofada na cara dele. Derrubando ele do porte e chamando ele de pervertido. No outro dia, enquanto ele trabalhava, ele viu a Rei abrindo o jogo e descobriu que ela é a garota que joga com ele. Suiguin volta pro dormitório, liga o PC e recebe um vídeo dentro do jogo da Rei pedindo pra se tornar amiga dele. A partir daí, eles passaram vários meses jogando juntos. Até que o protagonista se apaixonou por ela. A garota fala que fica pensando como que ele é fora do jogo, que ela gostaria de conhecê-lo um dia. Suiguin acredita que isso não seja possível, porque eles vivem numa realidade completamente diferente. Pra infelicidade do garoto, foi anunciado o encerramento do jogo Dungeon Century. A garota recebe um presente do seu pai e ele fala que se algo acontecer com ele, é pra ela seguir as instruções que tá naquele presente. Com o encerramento do Dungeon Century, vai ser lançado um novo jogo que vai mudar o mundo. Uma realidade que supera a realidade. O garoto tenta passar os últimos momentos do Dungeon Century junto com a Rei. Ela fala que tem um item chamado de Flor da Canção Noturna, que ela quer muito encontrar antes do encerramento do jogo. O prota concorda em ajudar ela a procurar por esse item. A empresa Godgrave Tech Company faz o anúncio do novo jogo, Grave Booster. Introduzindo que os jogadores serão saqueadores de túmulos, e que o novo sistema gira em torno do dinheiro do jogador. Quanto mais ele gastar, mais forte ele vai ficar. No trabalho, Suiguin lembra que hoje é o último dia que ele vai poder passar com o Rei. Enquanto isso, o pai de Rei tá monitorando os últimos momentos do Dungeon Century. Aí chega uma companheira de trabalho apontando a arma pra ele, perguntando como abrir um certo túmulo. Ele se recusa a ensinar como abrir o túmulo e ela dispara contra ele. Suiguin chega atrasado pra se encontrar com o Rei dentro do jogo. Ele se depara com toda a cidade em chamas, porque apareceu um monstro atacando geral. Quando ele encontra a Rei, a personagem dela estava quase sem HP. A garota se desculpa porque eles não conseguiram encontrar a Flor da Canção Noturna. O prota começa a chorar e as lágrimas dele caem sobre uma Flor que a Rei segurava. Essa Flor começa a emitir um brilho ofuscante e se transforma na Flor da Canção Noturna. Logo em seguida, a Rei foi capturada e perfurada pelo monstro que atacou a cidade. Nesse momento, o jogo foi encerrado. Quando o garoto estava indo trabalhar, a Rei se encontra com ele. E revela que ela sabe que era ele quem estava jogando com ela por todo esse tempo. Ela agradece e chama ele pra jogar o novo jogo com ela. É lógico que o garoto aceita. Mais tarde, Rei fica sabendo sobre o assassinato do seu pai. A Godgrave Tech Company organizou um funeral pro pai dela. Suiguin fica sabendo sobre o pai da garota e vai correndo pra ver ela. Só que ele não conseguiu porque ela estava pro funeral. Alguns dias depois, a garota convida ele pra ir na casa dela. Lá ele entrega pra ele um console que o pai dela fez especificamente pra ser usado no Grave Booster. E ele deixou esse console pro Suiguin. Ela conta pra ele que ela não é filha biológica do Yu, que ela foi adotada quando era muito nova. Nesse momento, chegou a empregada avisando que alguém veio pra ver ela. Enquanto o Suiguin estava sozinho, o console que ele ganhou do Yu que anuncia que a riqueza dele atual naquele console é de 10 bilhões de ienes. Aí começa a tocar um áudio que o Yu que deixou gravado pro Suiguin. Onde ele conta que na verdade ele é o avô biológico do garoto. Ele deixou aquela herança pro Suiguin porque ele quer que o garoto use aquele dinheiro pra viver feliz junto da Rei. A cena é cortada e mostra algumas pessoas que trabalham na Godgrave Tech Company dizendo que todos os herdeiros do Yu que foram eliminados. Esse foi o desejo do mestre deles, Dark Tiger. Suiguin escuta a Rei gritando e vai lá pra tentar ajudar ela. Mas o garoto é fraco e apanha facilmente. Suiguin fala pra ele soltar em ela porque ele vai pagar a dívida que o pai dela ficou devendo. Ele vai correndo pegar o console pra transferir o dinheiro. Entretanto, não é possível transferir o dinheiro do jogo pro mundo real. Enquanto o Rei tá sendo levado, ela grita dizendo que ficou feliz por ele ter tentado salvar ela. O Prota pega sua bike e começa a perseguir o carro dos cobradores que tão levando a Rei. A garota começa a gritar desesperada pelo Suiguin. Quando ele tava quase alcançando a mão dela, o garoto perde o equilíbrio e cai. Nesse momento aparece um cara misterioso dentro do carro, se apresentando como Silicon. Quando Suiguin alcança o carro, ele se depara com Silicon segurando a Rei desacordada. O cara misterioso fala que o mestre dele chamado Temujin mandou uma mensagem pro garoto. Estarei esperando por você no Grave Booster. Em seguida, o cara desaparece junto com a Rei. Ele volta pro dormitório e tenta de várias maneiras se conectar no Grave Booster. Quando ele tava quase desistindo, o console dele se transforma em uma linda garota chamada Twinstar. Ela teletransporta o garoto pra dentro do Grave Booster. Chegando lá, Twinstar se transforma em dois pequenos monstros. Uma voz em terceira pessoa começa a nos informar que há muito tempo atrás, aquele mundo foi criado por uma deusa poderosa. Logo aparece um monstro guardião com o formato de uma pirâmide. Ele fala com o protagonista sobre a Rei. Só que eles são interrompidos por uma onda de energia que quase acerta o monstro pirâmide. Ela foi disparada de uma longa distância pelo Eio. A líder do grupo, Phoebe, pede pra Farin servir de distração até que o Eio possa disparar novamente. O monstro pirâmide fala pro garoto ajudar ele a derrotar os saqueadores de túmulos. Esse é o teste dele. Suiguin concorda e o monstro pirâmide invoca a Xóstia, a encarnação do deserto. Ela dá um beijo na boca do garoto quebrando um selo que havia sido colocado nas memórias dele. Fazendo ele recobrar as memórias de quando ele passava tempo com seu avô. O monstro pirâmide solta uma risada dizendo que ele finalmente se lembrou. E de dentro do monstro sai o seu avô. O frame é cortado e mostra a Rei acordando dentro de uma prisão. Phoebe invoca algumas centopeias e ordena o ataque contra o guardião pirâmide. Farin se junta com as centopeias e começa a atacar. Xóstia leva eles pra se refugiarem dentro do guardião pirâmide. Farin lança um poderoso ataque e parte a pirâmide no meio. Só que nesse momento de dentro da areia surge uma mecha com a aparência de um faraó. Eio dispara novamente e dessa vez ele atinge o alvo arrancando a perna esquerda da mecha faraó. Seiguin pega o controle da mecha. E Xóstia dispara um poderoso ataque contra Eio. Mas Phoebe ativa uma habilidade e reflete o ataque que passa ao lado esquerdo da mecha faraó. Ela ativa uma outra habilidade que empinotiza a Xóstia. Fazendo ela disparar várias vezes contra o nepe de paus que foi invocado pela Phoebe. O garoto tenta impedir a Xóstia de disparar porque a mecha tá ficando sem energia. Só que nesse momento o avô dele cai no chão prestes a desaparecer. Porque os dados dele salvando o jogo estão se apagando. Antes de desaparecer ele fala pro garoto proteger o túmulo de Bango. Se ele fizer isso ele vai conseguir salvar a Rei. E só ele pode fazer isso porque ele é o último descendente dos guardiões de túmulos. Após o desaparecimento do seu avô ele libera uma grande quantidade de poder. Montando em um acento a pé o garoto parte em alta velocidade na direção do inimigo. Ele atrai a Farin e usa a habilidade do nepe de paus e a habilidade de refletir pra derrotar tanto a Farin quanto a Phoebe com o último disparo da Xóstia. E aí o tenta disparar contra ele mas é derrotado com a habilidade de refletir. E assim termina o teste do Suigin. Agora ele é oficialmente um guardião de túmulos. O garoto é levado a um outro espaço e Xóstia se despede dele dizendo que o papel dela chegou ao fim. Ainda nesse espaço ele se encontra com uma mulher que diz que ele não é o último guardião de túmulos. Ela que é a última guardião. Aí ela dispara contra o garoto e ele é levado novamente pro mundo real. O console começa a tocar e ele atende a ligação. Era o Temujin dizendo que tá esperando ele no Grave Booster. Pra completar Temujin mandou uma foto da Rei Desacordada. Como o Prota não entende muito do Grave Booster ele começa a estudar sobre o jogo. Pra sorte dele o Han Shou apresenta uma garota que é muito viciada no Grave Booster. Ela explica pro garoto tudo o que ele precisa saber. Inclusive sobre o Dark Tiger e o Temujin. Seus principais inimigos. E assim termina o nono episódio. Se você quiser ver a partida desse vídeo deixa aqui nos comentários. Bom, acabou pessoal. Acabou pessoal.